Em torno da liberdade Quanto mais se agiganta a evolução intelectual na Terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade. Há povos que se batem por liberdade mais ampla. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfoliadas legendas de rebeldia. Fala-se mais liberdade para a juventude, pede-se liberdade para a criança. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheçam no positivo, inevitável da disciplina. O automóvel chispa vencendo as barreiras, mas se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou desobedece os sinais de trânsito, o acidente sobrevém. O avião devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre não se faz retardio. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Ninguém na terra foi mais livre que o divino mestre, livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porquê, nos adverte o apóstolo sensatamente, fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir.